E aí, gente, espia. Ei, tá fazendo o que com esses alhos aí, mãe? Vou comer. Hã? Vou comer. Por quê? Todo remédio eu faço, né, pra ver se... Aí quem diz que alho é bom? É eu que fico comendo toda coisa aqui. A senhora que inventa também o remédio, então. E ninguém lhe diz desse alho e ele serve pra quê? A do Nadia, a final da ano, eu dizia. Dizia que era pra quê? Que era bom pra livrar de todo mal. Hã? Mas, mãe... Ei, mãe... Tem dedo de vampiros, vampiros não gostam de ar. E, mãe, e o seu vestido? A costureira trouxe? Dona Maria trouxe. Foi o que ela disse? Diz que eu não tenho que acertar. Hã? A senhora faz as coisas aí, eu que tenho que acertar, é? A senhora é esperta, mãe. Eu não tenho que ir. Hã? Eu não tenho que ir. Amanhã, a senhora é aposentada, como a Ângela fala. Hã? A senhora faz o quê que só aposenta, então? Ah, é, olha, gente. Ela é esperta.